E fala galera do Youtube, ele põe na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, a buvo de Close Skylops Mais uma corridinha daquele tirador fantástico lá, que é o High Mach 6 Que faz essas corridas aqui em cima das nuvens aqui, cabulosers E vamos ver como que a gente se sai então galera Olha só, eu tô no efeito do circuito de maracujá, então tô bem parado né E o outro pessoal aqui tá voando véi E eu tô bem firme aqui, a milhão pra fazer a corridinha Pessoal, a corrida na minha turma tava sensacional Lembrando que essas corridas são curtas, então vai rolar aí vários repetecos E pessoal, é como se fosse tipo um quadrado, tá ligado? Com vários outros quadrados dentro É algo sem explicação mesmo galera Vamos ver como que a gente se sai e o bagulho está ponto a ponto Não, tá mal do fome, que as marcas? Vamos ver como que a gente se sai então Vai lá, 1, 2, uhuhu Não, moleque freia Nossa senhora, e todo mundo já caiu Não, não moleque doido Uhuhu, vamos lá Cai, 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 podem cair que o Lipão gosta Não, não, eu vou cair moleque Vai me derrubar Puta que pariu Acabei caindo aqui sozinho mesmo Beleza, já restaura aqui Ah, melhor, vocês podem ver que é o equilíbrio em cima das nuvens E, nossa, aqui aconteceu um acidente Uhuhu, se eu faz aqui galera, eu equilibro e depois vai pro loop e já faz um super hiper mega power jump E eu tenho que aproveitar quando eu logo restauro Porque aí meu veículo fica por alguns segundos em modo fantasma Não Puta que pariu moleque, eu não tô conseguindo me equilibrar What the fuck? Volta aqui moleque, volta Porque as corridinhas aqui tá bem sinistra Nossa, eu consegui passar dentro do carro Não, não, velho, não, 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 boa Ele tentou me rodar ali Acabou caindo sozinho mesmo Vou pegar esse checkpoint bolado Pica das galácticas Agora eu já passo pra cá Nossa, mano, isso aqui é o zigue-zague Nas alturas frenético mesmo Não moleque, não me derrube, não me derrube, velho Eu posso, você não, mano Show, show Agora eu venho pra cá Show de bola, vamos lá Lipão Um, dois, três Uhuhu, vai ser o mega jump, moleque Peguei o checkpoint nas alturas Vou dar as piruletas aqui, ó, mano Ó o gingado de capoeira aqui Caraca, moleque doido Tá aqui bem na base militar Ó o gingado de capoeira aqui, ó Caraca, velho Vai lá Lipão Vamos fazer o gingado de capoeira até no final Porque aqui é vida louca, moleque Uou, 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 uou Caraca, velho, foi muito foda Fiz o gingado de capoeira Like a Fast and the Furious Tem os jatos ali Se o bagulho fosse modo GTA, galera Eu já ia tá pegando aquele jato a milhão E já ia tá pipocando geral, velho Por que que o bagulho é vida louca? Vamos aqui Lipão Encaixei aqui Nossa, velho Quase que passei sem bater ali E o pessoal tá ficando parado ali O que que tem, velho? Será que vai ter algumas rampas? Vamos lá Lipão Uhuhu Já passei aqui pra cima Show, velho Agora o criador, esse Raimé Que tá usando o gingado de capoeira Aqui na base militar, velho Show de bola O camarada ali acabou errando o jump E eu já consegui passar ele Tô na terceira posição Vai lá Lipão Uhuhu Show, Lipão Vamos lá, moleque Controlar o veículo Controlei aqui Fast and Furious Show, cadê o checkpoint? Ah, tá pra lá, moleque Ó, eu vou passar Eu acho que eu vou dar uma de bonzão Vim por aqui, ó Não Puta que pariu Foi tentada uma Ó, o cara veio pra cá também Se fudeu, velho Não Tem que vir por aqui, camarada Ó, eu Ele me seguiu Só acabou se lascando, velho Vamos vir aqui no passeio do Romano, ó Ah, moleque Tem que vir por aqui mesmo O checkpoint engana, galera O checkpoint aqui tá traiçoeiro E o bom é que a corrida não tá sendo tão curta, velho Vai lá, moleque Show Mais um jumpzinho lindo aqui É, mano O Raimek agora caprichou na corrida, velho Saltos aqui na base militar E aquele equilíbrio sensacional Lá no céu, velho Agora sim curti a corrida dele Vamos pra cá dar a resinha marota Já passa pra cá Mano, momentos decisivos Eu acho que eu vou chegar em terceiro mesmo Não vou conseguir pegar nenhuma posição Mais uma rampinha Vai lá, Lipão Não, moleque Acabei me fodendo geral E o brother Eu acho que também acabou ficando Vou precisar restaurar Porque não tive sorte Mano, e a galera vai me passar Não, Lipão Não, Lipão Moleque doido Vai lá, moleque Não, não, velho Não Ah, velho Não me lasque, mano Porra, velho Eu acho que é obrigatório fazer essa rampa aqui Esse jump, né Vamos lá tentar fazer, Lipão Vai lá, moleque Agora foi Show, Lipão Beleza, moleque Vou chegar em sexto Mas eu vou chegar feliz Beleza O cara vai vir aqui Vai lá e vou terminar, malandrão Show de bola, galera Pessoal Corrida sensacional Mas vai rolar aquele repeteco Com certeza, beleza Porque a corrida tava muito foda E agora eu vou tentar Ganhar esse esquema Vou pegar outro veículo Eu acho que eu vou pegar os entornos Porque os entornos É bem estável Pra fazer as curvas Então Se você curtiu Desde já Deixa que likezinho Pra fortalecer E fique ligado Que a gente já Volta, malandrão Pessoal Dá só uma olhada Aqui na miniatura da corrida Olha que sensacional Que é Muito foda mesmo, né Vamos aqui confirmar Então Vamos jogar com a galera Aqui já em peso É E pessoal Eu falei antes Que eu ia pegar os entornos Mas não sei, velho Se eu vou pegar os entornos mesmo Então cuidado de pegar o Adder Porque, velho Os entornos Pra fazer esses looping aí Velho Não sei não Vou pegar o Adderzinho Aquele meu verdão No grau Aqui, ó Adderzão Show de bola Vou continuar aqui É Pronto pra jogar Olha aqui o meu L bigodão Tá no grau, né E quem tá participando É o Lucas O Mr. Killer O Gassaram BR E o The Iron É E depois eu falo o nome da galera Olha só, mano O cara é o Jason What the fuck Bugou, galera Não, não, não Será que eu buguei? Eu acho que é só o outro cara Que acabou bugando What the fuck, mano Como eu comecei dentro do container Hum, birimbinha Dentro do acasalamento aqui, né Lipão Beleza Vamos voltar aqui What the fuck, mano Nossa Pensei que a galera Já tinha caído todo já Mas beleza Já iniciei pra cá Vamos aqui Já pegar capenando Lipão Nossa, moleque Nossa, moleque Vamos aqui Show Vamos dar a volta Já vou pra cá Vou sair aqui pelas laterais Aqui Pra pegar esses checkpoints Cabulosos Vai lá Cai, cai, entite Cai, cai, cai Eu fui derrubar ele E acabei caindo também, velho Nossa, Lipão Eu nunca faço um negócio desse Pra galera, velho Você prejudica os outros Mas se prejudica você também Boa Nossa, cai geral aqui Beleza Caiu geral Nossa, já vou na ré aqui, ó Já pego o checkpoint Ah, moleque E quando cai a prova, velho Não tem, maluco Show Pego pra cá Já faço a volta Vou vir por aqui Que não tá vindo ninguém Você tem que analisar Onde não tá vindo muitas Muitas pessoas, ó Olha aqui Já vou pro Lupinzão Ah, moleque Tô em primeirão Vai lá, Lipão 1, 2, 3 Vai, 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 vai Show de bola, moleque Agora é só controlar o veículo Uh, uh, uh Que visão do capeta, mano Olha, olha a visão que a gente tem, galera Em cima das nuvens É, essa corridinha aqui, velho Muito sensacional Beleza Vamos dar uma planadinha monstro Aqui, ó Ah, esse meu aderzão, mano No grau Só no fluxo, meu filho Uou Já fiz aqui O kick monstro backflip Agora a gente cai pra cá, ó Eu vou vir aqui Costurando O checkpoint, se eu não tô enganado Está ali Deixa eu dar uma olhada É Eu consigo já ver onde que tá o checkpoint Velho, sensacional O Raimach 6 Mandou muito bem nessa corrida Essas rampas Aqui pelas laterais Do Forte Zancudo Da base militar E aquela corrida do equilíbrio Hardcore lá no céu, velho Muito sensacional E agora que o Mr. Killer Tá fazendo o jump É, velho Eu acho que o Lipão ganhou essa corrida, hein Vamos lá Beleza Deixa eu dar uma viradinha de lado Ok Controla Beleza Isso aqui é a fuga da base militar Olha só Aqui é onde que os Os presidiários aqui, velho Fogem Beleza, né Os detentos Beleza Vai lá Lipão Show de bola, galera Aqui que foi o problema antes, ó Aqui eu vou ter que cuidar Pra ver onde que eu vou ter que estar indo, ó Antes eu fui por ali Só acabei me lascando Ah Ah, calma lá, galera Calma Peguei o caminho errado Eu tenho que entrar aqui, ó Show Antes eu acabei indo no caminho errado Entrei lá num beco É... Sem saída, velho E acabei só me fudendo Mas beleza Agora vamos aqui, Lipão Não tá vindo ninguém na minha cola Vai lá, Lipão Uhuhu Esse jump que antes foi feio Vamos lá, Lipão Encaixou, moleque Ah, moleque Quando o cara é pro Não tem malandrão Vamos ir lá E eu vou tentar terminar de ré essa corrida Vai lá, Lipão Vamos terminar o bagulho aqui, moleque Vamos terminar o bagulho, moleque A base militar já tá ali O pessoal dos milicos Vai lá, Lipão Show de bola Vai lá, vai lá, vai lá Show de bola, garoto Muito foda mesmo, galera Essa corrida aqui no céu Em cima das nuvens Aqui no espaço mesmo É... Do equilíbrio Depois Alguns saltos na base militar O bagulho foi muito empolgante E pessoal Quem participou Foi o Mr. Killer O Arduino O The Iron O Matheus O Lucas O Gabi Saran O Maicon Moreno E o JJV0504 Pessoal Agora sim Eu me dei na corrida Consegui levar pra casa O nosso troféu de campeão E espero que cada um de vocês Tenham curtido, beleza? Então se você curtiu a corrida Deixa aquele likezinho Pra fortalecer Porque cada like que você dá Faz toda a diferença, malandrão Também favorita o vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau, galera Fui!